Fala galera da Gaita, aqui é André Reis. Estou fazendo esse vídeo para os meus amigos, dedicado para os comprados do Bico, do Telegram, para a galera do Escolhidos, do WhatsApp, para o meu irmão Pedro, que está aprendendo a Gaita e que, como muita gente, acaba querendo estudar sozinho e vem me perguntar dicas, como é que começa, como é que estuda. Eu sempre digo a mesma coisa, pessoal, o começo é muito difícil sem professor. Você aprender a isolar o orifício, fazer a respiração correta, sem alguém com o ouvido treinado do seu lado para perceber o que você está fazendo de errado e lhe orientar, é difícil. Mas, como eu sei que não adianta dizer isso, muita gente não tem tempo nem adianta para fazer a aula e acaba estudando sozinho, vou fazer agora essa série de vídeos com algumas dicas para você que está começando, beleza? E é isso. A primeira dica vai ser o isolamento do orifício. Muita gente chega para mim e diz, ah André, está certa essa música? Aí manda a musica. E aí, bom, lógico que eu tenho que dizer, está errado. E as pessoas muitas vezes, é, não percebem, mas, poxa, mas estou fazendo direitinho, estou só para o ano do 4, estou esperando o 4. E essas pessoas realmente acreditam que estão fazendo isso. Por quê? Porque elas não treinam o ouvido para isolar o orifício. Então, o primeiro passo é bem simples e eu vou ensinar para vocês. Vocês, primeiro, precisam educar o ouvido de vocês. A primeira educação que vocês vão fazer no ouvido é aprender a diferenciar uma nota de mais de uma nota, ou três notas, ou duas notas, seja qual for. Mas você vai aprender a reconhecer o som de um orifício só, que é a grande dificuldade do iniciante. Então, vocês vão sempre começar pelo orifício 4. 4 soprado e 4 aspirado. Você vai tentar atacar esse orifício, né? Eu indico sempre a embocadura de bico, que é isso aqui. Para fechar a sua boca como se fosse uma boca de peixe. Você vai contrair isso aqui. Mas sempre lembre que você não precisa contrair demais. A gente sempre olha para a gaita, vê o tamanho do orifício. Poxa, mas bem que eu tenho que fechar muito minha boca. Mas sempre lembre, que é uma coisa que no começo eu mesmo me confundi, sempre lembre que o seu lábio pode chegar até a borda do outro orifício. Ou seja, você não precisa contrair tanto a sua boca, forçar e fazer doer. Você só precisa fechar até o ponto que ela vai fechar o orifício lateral. E isso vai, você prestar atenção nisso, vai te mostrar que a sua boca não precisa ficar tão fechada. Você pensa que ela precisa ficar assim? Quando ela precisa ficar assim. E isso já fecha os dois orifícios de lateral. Beleza? Então, preste atenção agora. Ouça bem o som que você vai ver. Esse primeiro som é o som que você normalmente vai iniciar fazendo. Que é o som sujo. O som do orifício 4 com as notas laterais soando. Percebe que tem uma coisinha estranha, que não parece com a música como ela deveria ser? Quando você pensa na Al-Suzana, na primeira som da Al-Suzana. Então, agora você vai ouvir o som isolado como ele deveria ser. Preste bastante atenção porque esse é o som que você vai procurar durante o seu estudo. Beleza? Esse foi o primeiro vídeo. Ele simplesmente está te dando aqui um gabarito para o seu ouvido se educar. Sopra e aspira o orifício 4. Tentando achar a posição que vai ficar mais confortável. E já já eu vou estar mandando mais dicas para vocês. Para vocês verem o que vocês podem fazer a partir daí. Beleza? É isso aí galera, valeu. Bons estudos. E boa sorte Pedrão. Esse vídeo é para você. Tchau.